Olá, é com prazer que apresento um novo lançamento da coleção Navegando. Trata-se desta vez do Navegando pelo Folclore. Esta obra, dirigida ao público infantil e juvenil, apresenta as informações básicas sobre o folclore brasileiro. Por meio de ilustrações, fotos, histórias em quadrinhos, os alunos vão conhecer o fascinante mundo das histórias folclóricas. Personagens famosos, brincadeiras, festas, cantigas, tudo isso de forma agradável e atraente. Vão também aprender como se formou o nosso folclore, qual foi a contribuição africana, indígena e europeia. O livro é enriquecido ainda com uma seleção especial de contos folclóricos ilustrados que podem render boas conversas em sala de aula. Com esse Navegando pelo Folclore, esperamos contribuir para a divulgação da riqueza da nossa cultura popular e também oferecer ao professor um rico material para uso em sala de aula. Obrigado.